É hora de Corban por aqui, nós vamos falar daquele imóvel novo pra deixar nossa casa cada vez mais linda. Rô, nosso painel verde aqui é da Corban, né? Lindo, é uma tendência. É, a Corban fez painéis pro nosso estúdio, pra essa nova fase, não é, Rô? E a gente contou, claro, com a Corban, com a Estofaria Venturini, maravilhosa também. E a Corban está aí pra fazer o seu projeto. Rô, projeto do zero, não é? Sim, projeto do zero. Com aquele atendimento Corban que todo mundo conhece, né? A gente vai lá, toma um cafezinho com o cliente. Conhece o espaço dele, o perfil, a necessidade do cliente, porque eu acho que é o mais importante. A gente tem que respeitar isso do cliente. Com certeza. Porque às vezes é tão triste quando tu pega um projeto, às vezes até já definido de algum outro colega, e aí diz assim, ah, o colega disse que assim não dá. E às vezes dá, dá um pouquinho mais de trabalho, dá mais, mas dá. E sempre tentando respeitar o orçamento do cliente, que isso é importante pra ele não ter surpresas, não é? Isso, isso é uma coisa que eu cuido muito. Eu vou te dizer assim aqui, eu não vou dizer assim que nunca acontece, que pode ter uma ocasião ou outra. Mas normalmente quando eu dou o valor pré-definido, eu não ultrapasso aquele valor. Se eu tiver que eu já coloco assim pra dar uma mágica pra não surpreender o cliente. Porque é outra coisa assim que a gente ouve muito, e que é triste às vezes, é assim, ah, me deram a previsão de orçamento de tanto, daí inclui isso, inclui aquilo, inclui aquilo outro. Então a gente já prevê. Sim, porque as pessoas se programam pra aquele gasto. A Corban, há um tempo atrás, quando a gente começou a gravar a tela, não é, Rô? Vocês não trabalhavam no projeto do zero. Hoje vocês têm profissionais especializados pra fazer esse projeto. O cliente não precisa contratar um arquiteto. Isso já tá incluso no projeto, não é? Incluso não, não é cobrado ao mais, gente. É, eles, vocês têm uma equipe especializada que faz e realiza tudo. E a Corban continua fazendo os outros serviços também? Sim, nós continuamos fazendo outros serviços, que é uma coisa que também é um sucesso, né? Até tem muitos ambientes que a gente faz assim, ó, que a gente faz ali o que a gente chama da remodelação ali. Utilizam alguns móveis que o cliente já tem. Sim. Aí inclui algum projeto novo, isso, e transforma o ambiente. É, e isso representa economia, não é, e muita funcionalidade. Porque quando tu tem uma equipe especializada pra montar o teu projeto, ela pensa também em como é que vai funcionar aquele móvel na tua casa. Ele tem que guardar aquilo que tu quer também, não é? Então o cliente diz mais ou menos, ah, eu quero um close pra, um lugar pra sapatos, um lugar pra isso, um lugar pra aquilo. E vocês tentam acomodar, não é? É isso que é importante, não é, Rô? Sim, porque é um móvel sob medida, né? Então ele tem que atender a tua necessidade. Ah, eu quero colocar uma mala gigante. Tem problema, a gente vai verificar ali uma forma de colocar aquela mala gigante. E sempre deixando assim, tudo lindo, né? Tudo lindo. Os clientes satisfeitos e na maioria das vezes emocionados, não é, Rô? Isso mesmo. Porque não tem lugar melhor do que a casa da gente, né? Não, nossa, não tem. É o nosso aconchego, né? É, é bem isso. É o nosso que tem o nosso jeito. Que é deixar a tua casa, ó, linda de morrer, liga pra corba. Porque na corba a gente consegue fazer e é possível realizar esse sonho da casa linda. É, é bem isso.